Música Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, fim da linha, tá? No caso, Michael, o presidente Guerra que disse. E outros reforços, olha, tá mais difícil. Vou atualizar PP e Vijaçante. Tem gurizada, hein? Em Erechim. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito, hein? Não esquece de fazer o teu cadastro, usa o meu código promocional. Gente, a tendência é que a gurizada ganhe uma oportunidade contra o Ipiranga em Erechim. O presidente Alberto Guerra deu uma boa entrevista à Rádio Guaíba e falou sobre esta situação. Diz que ainda não está alinhado com o Renato em relação a essa situação, porque a reapresentação é só nesta terça-feira, no turno da manhã, mas que essa é uma grande oportunidade para o Grêmio dar minutagem a esses garotos e especialmente a quem não tem jogado. Tudo porque, com a vitória no Clássico Grenal, o Grêmio garantiu que vai levar a grande decisão do Campeonato Gaúcho, independente de como classificar nas semifinais, obviamente, se classificar nas semifinais para a decisão, para a Arena. O Grêmio fez 28 pontos, a distância é impossível de ser alcançado por qualquer adversário, seja ele Inter, Ipiranga ou Caxias e Juventude, que garantirão a última vaga na última rodada do Campeonato Estadual. Então, por isso, garotos, minutagem e oportunidade. Quem sabe Ronald, Zinho, outros garotos que estão procurando uma chance dentro do elenco gremista. Até porque o presidente Alberto Guerra falou sobre a busca por reforços. O presidente gremista disse que, a não ser que apareça um novo e grande patrocinador, o Grêmio não deve contratar. Apesar do Grêmio ter, segundo o presidente, carências, este não é o momento para contratações. O Grêmio não tem condições financeiras para tal. E chama a atenção porque fez grandes investimentos até aqui, foram 11 reforços e o Grêmio agora não tem condições para fazer novas contratações. Tudo isso chama bastante atenção, porque há algum tempo eu fui muito criticado quando falei que o Grêmio tinha problemas financeiros. Eu fui cobrado, eu fui xingado, mas está tudo bem. Eu só estou trazendo agora a informação da boca do presidente. O Grêmio não tem condições de contratar. A janela vai fechar no início de abril e é pouco provável que o Grêmio traga outros reforços. Porque o Grêmio não tem condições financeiras. Mas o presidente falou que, se houver um grande aporte de algum outro patrocinador, de alguma outra perspectiva, aí sim vem outra contratação. O presidente falou que não vem o Michael. Deu, né? Fim da linha, fim de papo. Ele falou assim, ó, não vem o Michael, não tem como. A gente sabe que o Renato quer, segundo ele, a gente sabe da importância do jogador, mas não tem como. Aliás, hoje eu estava assistindo à tarde ao Rilau 1, Alfa até 2. O Michael foi titular nos 90 minutos do jogo. Foi muito bem, o Michael, muito bem. O time dele não foi bem, mas ele foi muito bem. Tentou cavar uns dois pênaltis ali, é um jogador bem insinuante, deu belos dribles. Mas para o Grêmio, nesse momento, não tem como. O presidente disse, olha, o futebol é muito dinâmico, daqui a pouco pode aparecer alguma coisa, mas nesse momento não tem como. Ele pôs um fim da linha, fim de papo, na negociação que envolve a vinda do Michael. Até uma opinião bem particular, tendo em vista as mudanças táticas que o Renato está operando agora, está faltando um meia. Acho que está faltando um meia no elenco do Grêmio, em detrimento do próprio ponta, desse próprio Michael, que seria este jogador de momento. Mas o Grêmio está procurando reforços que não devem vir. Não devem vir no momento, porque o Grêmio tem dificuldades financeiras, está encontrando dificuldades para procurar esses jogadores. E aí vai muito com aquilo que o próprio Paulo Calef disse em entrevista à própria Rádio Guaíba, se não me falha a memória. A Rádio Gaúcha agora, peço perdão por não me recordar. Que negócio de ocasião. Se houver a possibilidade de fazer um negócio de ocasião, aí sim, né? Porque aí encaixa dentro de um perfil financeiro, é uma coisa que pode automaticamente acontecer. E aí sim. Então fica essa questão que envolve o futuro do Grêmio e o futuro dos reforços. São 11 contratações que o Grêmio realizou, uma montagem de um novo elenco, a vitória no Clássico Grenal, tudo isso dá tranquilidade, né? São 12 jogos no ano, 11 vitórias, um empate apenas, aquele empate contra o São Luís com o time reserva, que vai jogar apenas mais uma vez agora, nesse Campeonato Gaúcho, nesta primeira fase. Então esta é uma questão importante. Para o jogo em Erechim, o Grêmio não tem o Tassiano, recebeu o terceiro cartão amarelo, isso dá mais indícios ainda de que os reservas e os meninos estarão em Erechim. Aliás, o Grêmio é que vai decidir se vai para a Erechim ou não. Se o Grêmio vencer a equipe do Ipiranga, a tendência é que vá a Erechim, porque aí o Ipiranga deve ficar em quarto. Se o Grêmio perder para o Ipiranga, o Grêmio deve mandar o Inter para a Erechim. E aí o Grêmio vai a Caxias, para pegar ou Caxias ou Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. É uma decisão que está nas mãos do Grêmio. É uma, claro, nas mãos do Grêmio que eu digo dentro do jogo, dentro do resultado que o Grêmio pode conseguir. Duas atualizações importantes do Clássico Grenal. Vijaçante. Começou a fisioterapia nesta segunda-feira, esteve no CT Luiz Carvalho. Um desgaste do adutor da coxa. Não tem lesão. Não foi constatada lesão do volante paraguaio. Deve fazer fisioterapia nos próximos dias e deve ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Ferroviário do Ceará pela Copa do Brasil. É uma notícia boa, tendo em vista o que diz respeito ao jogador que foi titular no Clássico Grenal. Jogou apenas 16 minutos. Vocês devem ter visto também a imagem do PP. Não tem lesão. Saiu sentindo algumas dores, é verdade. Mas já estava prevista a sua saída, inclusive. Havia sido feito um combinado com o Renato de que ele sairia ao longo dos 90 minutos, não concluiria a partida e por isso ele saiu. Não tem lesão, está tudo bem, está tudo certo com o tornozelo direito do PP, que foi um dos grandes destaques do Clássico Grenal de ontem, vitória do Grêmio por 2x1. Para fechar esse conteúdo, Pedro Jeromel. Gente, a informação que eu tenho é que essa semana ele vai ser reavaliado para poder voltar. E aí, quem sabe, até viajar e estar à disposição contra o Ipiranga. Era uma perspectiva lá do início da sua lesão. Não significa que isso vai, de fato, acontecer para ele voltar. O Grêmio quer ter ele nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Isso é daqui a duas semanas. Essa semana, mais a próxima. Mas a ideia é que ele voltasse nesta semana a intensificar trabalhos, fazendo aquele processo de transição da fisioterapia. E aí sim, se evoluir conforme o imaginado, podendo, numa perspectiva menor, voltar contra o Ipiranga em Erechim pelo Campeonato Gaúcho. É mais difícil, mas pode ser que aconteça. Aí sim, certeza é que para a semifinal o Grêmio quer contar com o Pedro Jeromel. Tá bem? Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima ótima semana. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.